Olá você! Eu sou a Adriana Lira, sou terapeuta, especialista em vítimas de relacionamentos abusivos e o assunto que vamos abordar hoje é sobre o isolamento narcisista. Fica ligado! Esse assunto é muito importante entender como e por que um narcisista te isola. Por que isolar uma vítima é tão importante? Veja bem, como narcisistas têm uma necessidade extrema de atenção e admiração e não se importa em machucar os outros para conseguir o que quer, eles são mestres na arte da manipulação e podem até ser muito charmosos e sedutores lá naquele começo. Lembra da maravilha do Love Bomb lá no começo? Pois é. Com o passar do tempo você nem percebe que está ficando isolado. O narcisista vai te afastando dos seus amigos, da sua família. Muitas das vezes faz você até mesmo sentir culpa por querer passar tempo com outras pessoas, sabe disso? Eles podem até mesmo te convencer de que a sua melhor amiga é a sua inimiga, porque ela morre de inveja de você. Te coloca na dúvida, você começa a achar que ela realmente não gosta de você, que ela nunca foi sua amiga de verdade, que ela era sua pior inimiga, mas na verdade o inimigo está dormindo na sua cama. Entenda que ele vai inclusive convencer você de que ele é a única pessoa que se preocupa com você. E por que que eles fazem isso? Porque é mais fácil controlar uma pessoa sozinha e dependente deles. Eles querem ter a certeza de que vão poder te controlar sem que você questione absolutamente nada. Como uma vítima de narcisista está isolada e passa a ouvir só as narrativas deles, por mais que eles digam uma coisa completamente bizarra, passa a fazer sentido para você. E quando você se dá conta, parou de estudar, pediu demissão, mudou para outra cidade, para outro estado, até mesmo para outro país, se afastando totalmente do seu círculo social. Você nem percebe que o narcisista troca os seus sonhos pelos desejos dele e você vai achando que está tudo bem. Se relacionar com o narcisista é perder a individualidade e viver orbitando o entorno dele. Então, se você está num relacionamento com alguém assim, é importante reconhecer esses sinais e pedir ajuda, falar com pessoas da sua confiança, procurar um terapeuta para que você entenda melhor essa situação, sabe? E estabelecer planos e rotas de fuga. Eu preciso de uma coisa muito importante, de que você não merece ser isolado ou controlado por ninguém. Você tem o direito de se relacionar com os seus amigos, com quem você quiser, ter relações saudáveis. Se você conhece alguém que vive algo parecido, compartilha esse vídeo com ela. E se você já passou por isso, conseguiu sair, comenta aqui embaixo. Você vai conseguir ajudar outras pessoas com a sua experiência. Agora, se você se identificou, se você vive isso, então vem para o IAU, vem, vem, vem fazer terapia. Terapia é divisor de águas. Agenda agora a sua sessão comigo ou com qualquer outro profissional aqui do time IAU. Nós podemos te ajudar e você consegue contato com a gente através do WhatsApp que está aparecendo aqui na tela para você. Ou então, se você preferir, clica aqui embaixo no link que tem no descritor. Você vai conseguir acesso a gente do mesmo jeito. Faz melhor também, eu te convido a visitar o nosso site. Vai lá, www.institutoadrianalira.com.br Te vejo no consultório, hein? Até o próximo vídeo. Um beijo grande. Vai dar tudo certo.